Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Evandro Ferreira de WA Na aula anterior nós resolvemos um problema que tinha fatorial Eu trouxe aqui uma expressão numérica, mas que o resultado está em fatorial Olha que interessante De antemão, peço que vocês sejam bem-vindos e bem-vindas E já deixa o likezinho lá, compartilha, convida seus amigos para estudar com vocês Compartilha, se você gostar, compartilhe aquilo que é bom, nós vamos compartilhar com o próximo, né? Mas se você não gostar, pode deixar seu dislike, pode deixar sua crítica, tá certo? A gente vai fazer essa expressão aqui bem direitinho e depois a gente vê onde ela se enquadra aqui, tá bom, gente? Comigo Olha só A expressão 5 menos 5 vezes 2 mais 11 é igual a quanto? Aqui de cara eu sei que eu tenho uma multiplicação Então ela é a prioridade A multiplicação e a divisão são prioridades na resolução de uma expressão Sendo que nem multiplicação nem divisão é mais importante que a outra Qual é mais importante? O que é o primeiro? Então, primeiro, elas não têm uma soberania hierárquica numa expressão Aqui é primeiro divisão ou multiplicação, a gente resolve Multiplicação ou divisão, a gente resolve, tá certo? Então hierarquicamente elas são iguais, ok? Então aqui, ó A gente sabe que, né? Repete o 5 Ó, aí eu tenho menos 5 vezes 2, né? Porque o sinal ele é do 5, tá certo? Negativo é do positivo Então menos vezes mais dá menos 5 vezes 2 dá 10 Tá certo? Mais 11, pronto Resolvendo a situação Da multiplicação aqui, ó Vou só somar e subtrair Professor, posso fazer 5 menos 10 pode Mas, ó Aconselho começar assim, ó O 5 é positivo? Ele é positivo Não tem o sinal de mais na frente, é positivo? Então você pega o 5 E soma com o 11, ó Mais 11, ó Dá 16, tá certo? Então, ó Pra quem tá estudando expressão numérica, ó Vai dar 16 Menos 10 E 16 menos 10 Vai ser igual a 6 Professor Mas não tem 6 ali Ah Então como é que eu vou marcar? Gente O fatorial, eu falei na aula anterior, né? No vídeo anterior Que ele é O número Vezes O seu antecessor Vezes O antecessor Até chegar ao número 1, tá? E aqui o zero fatorial Já nem pode chegar ao 1 Que o antecessor dele é menos 1 Ele não entra na história 1 fatorial já é o próprio 1, né? Então Aqui é 1 O 2 fatorial É o quê? É 2 vezes o antecessor Vezes 1 Que é igual a 2 E o 3 fatorial É 3 Vezes o antecessor 2 Vezes o antecessor 1 3 vezes 2 6 Vezes 1 6 E 6 Bate com 6 E 6 Bate com 3 fatorial Então aqui Encontramos a resposta 3 fatorial Agora Posso pedir, né? Deixe seu joinha Compartilha Comenta E estude, tá certo? Forte abraço Tudo de bom E a aula terminou Tchau 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 Obrigado.